E essa questão, a gente começou falando lá no início, eu fiz questão de puxar o rolê para a questão para quem não te conhece, te conhecer e saber toda a sua questão de ministro de louvor, de pastor de igreja, mas isso é muito interessante, porque a galera pega uma coisa e faz ela, e eu te conheci, você ministrando louvor na igreja, tendo o teu trabalho, e você também tendo um outro projeto paralelo ali, fazendo alguns cultos específicos em algumas igrejas, em alguns lugares, sendo convidado para fazer com o grupo de samba que você tinha, e, cara, é uma veia que você tem, um DNA muito bacana dessa brasilidade toda, é perceptível nas suas canções, o seu O.O. é diferente, o seu Lá-Lá-Lá é diferente. O seu Lá-Lá-Lá. Tem uma canção tua que é a Canção de Maús, não é? Sim. É a Canção de Maús o nome? Caminho de Maús. Caminho de Maús. É ela, se tirar, se deixar só a voz, se deixar o refrão só a voz, ela é igrejeira, a igreja vai abar. Já vi uns vídeos na sua igreja, a galera cantando, né? Sim, a igreja canta com muita força, só que se você ouvir só a melodia, você vai falar que é um samba. Ele desapareceu, mas dentro de mim renasceu... Agora eu estou cantando igual o samba, já não vou conseguir. E agora tudo faz sentido, tomou forma, o verbo em carne se fez, é rei sobre todos os reis, e eu cantarei para sempre tua glória. Já vi, já vi nessa vibe. Muito bom. E, cara, isso é muito legal, porque... É isso do Péricles, né? No Brasil, mas ele já compôs uma música para o Péricles, só não chegou nem linda. Mas você, cara, o Luiz Arcângel, eu acho que é um dos únicos caras do Brasil que faz uma coisa tão, assim, a nível de ter uma carreira, é pastor, tem uma carreira como ministro de louvor, alimentou muito a Igreja de Jesus com várias canções, que também, assim, absurda a caneta dele. A gente estava com ele esse final de semana. Que legal. Quarta-feira passada, quer dizer, a gente estava com ele. E também ele tem um projeto paralelo, ele tem uns CDs dele que é mais de samba ali, né? Samba, não, de MPB. MPB. É... E, ah, quando eu era menino eu quis cantar samba para Deus. Isso aí tem a caneta também. Mas alguém que realmente disse que Deus não gostava de samba. Tipo assim, incrível. E acho que não tem uma outra pessoa no Brasil, né? Que fazendo uma coisa... E você, mas você hoje está focado mais na questão do que é congregacional com a igreja, né? Cara, sim. E o samba você continua compondo, fazendo, mas você não pensa em gravar um projeto, assim, em paralelo? Eu penso, sim. Nossa, se Deus quiser, vou realizar esse... É um sonho pessoal, vamos dizer assim. Porque eu não gostaria de fazer algo simplesmente da nossa própria cabeça, né? A gente não sabe pensar samba, né? Eu até cheguei a mencionar uma vez para ti que eu conheci o... Não, na verdade foi você que me deu o caminho, né? Eu falei com a Ellen e ela me ligou ao Isaías Marcelo, que é um produtor cristão. Que legal. E hoje ele trabalha para o Péricles, né? Ele produz as coisas dele. Mas, cara, de dentro da Assembleia de Deus, e a gente criou, assim, um elo. E eu tenho vontade de fazer com ele, porque é uma referência. É um cara que, nas conversas, numa das conversas ele falou, meu, tem horas que eu não sei porque eu estou aqui, né? Mas eu falando, assim, do chamado de Deus mesmo, né? Para a vida dele. E hoje o trabalho dele ali é tudo, né? Mas, aí na hora que a gente estava conversando, ele falou assim, aí momentos como esse me trazem um sentido. Então, que aconteça mesmo da gente gravar junto. Então, quero fazer algo, sim. Mas, Brunão, é uma das coisas até que eu não queria deixar de mencionar aqui. E uma das chaves que o senhor usou mesmo da sua vida para virar na minha foi a respeito disso, dessa questão do foco. Eu lembro a primeira vez que você me chamou até para estar aqui, não, em Taubaté. Eu estive na Poema pela primeira vez, participando de um congresso, um acampamento de louvor. E o Brunão me fez o convite. E, cara, eu tinha um outro convite de uma pessoa maravilhosa também, de um outro estilo de evento, que não era tão focado na adoração, naquilo que era o meu caminho, né? Que é o meu caminho. Hoje eu falo muito mais disso. E eu estava falando para o Brunão, não, cara, eu não vou conseguir ir, porque eu tenho uma outra programação aqui. E aí ele começou a abrir os meus olhos mesmo. Cara, você está vendo o que você está escolhendo? Eu não lembro exatamente as palavras, mas presta atenção. É algo, é um acampamento de ministério de louvor, é o seu caminho, a adoração, tem tudo a ver com a sua jornada. Você está dizendo não para algo, para atender uma demanda que não está centralizada naquilo que Deus está te chamando. E eu não percebi essas coisas, porque eu sou uma dessas pessoas que tem dificuldade de dizer não. Então, eu sempre atendi muito o que as pessoas estavam me pedindo. E tem pessoas e pessoas, alguns são mais fortes na personalidade, e aí, quando convida, a gente já não consegue falar não mesmo. Mas foi uma briga boa dessa vez, porque eu tinha o outro convite, e era também de uma pessoa assim, firme, e o Bruno me trouxe mesmo palavras não só de convencimento. Era uma briga de foice, dos dois lados. Igual o convite do J.B. Carvalho, não é? Não, e eu sou... E eu sou grato a Deus por isso, porque ali virou mesmo a chave. Então, eu comecei a entender isso aos tempos, então, respondendo a pergunta. Eu quero fazer, e sei que eu vou fazer, mas hoje eu sei que o que o senhor está colocando diante de mim tem a ver com a adoração congregacional. Minha missão hoje com as canções é muito clara para mim, que eu estou hoje contribuindo para o repertório congregacional. Você começou um projeto na cidade de São José do Rio Preto, voltado para isso, não é? Sim. Fala sobre isso aí, você ia passar batida aqui. Que legal. Academia de Música e Adoração, a gente tem cursos para a parte técnica e também ministerial. A gente está com um curso ministerial primeiro, que a gente está fazendo, que é a Escola do Louvor. É um curso de um mês. A gente já começou a preparar também para fazer online, já fazer a propaganda. Quantas aulas? O presencial são seis horas de curso. Então, é um curso de um mês, de fato, quatro aulas. Ah, sim. A gente trata sobre louvor e adoração, ministro de adoração, a equipe de louvor e a relação entre o louvor e a igreja, teologia do culto, e entra muita coisa dentro disso. O senhor tem me dado muitas coisas, eu tenho anotado, eu tenho gerado isso dentro de mim. E hoje a gente está trabalhando na cidade. O objetivo é que a nossa Academia de Música ali se torne uma referência, a princípio, na cidade, região, estado, quem sabe até mesmo país, ou até fora. Amém. Então, a gente está trabalhando hoje lá, sim. E começou agora a primeira turma? Como é que está funcionando? A gente está indo para a terceira turma agora. Então, formei duas e está indo, não. Eu estou dando aula para a terceira turma. Quantas pessoas as turmas? Cara, 15 pessoas a minha sala comporta. 15 pessoas? 15. Mas já é bastante gente. É legal. E como que é? Para quem é de Rio Preto, São José do Rio Preto, como que é o rolê? Como que se inscreve? Sim, tem um... Se for lá no meu Instagram, vai encontrar ali na bio o arroba ali da Academia de Música. Então, aí é só chamar ali no direct da Academia. Tem também o link, mas chama ali no direct da Academia de Música e Adoração. JT. Inclusive, ele tem que dar aula hoje. Ele acha que ele vai chegar lá às sete. O Brunão só não faz essa... Eu estou olhando agora. Se ele sair agora... Depois do GPS. O Brunão falou que só não vai fazer... Ele chega cinco para sete. O Jordão só não vai fazer porque tem academia no nome. Na verdade, a agenda é com ele que cuida. Então, já travou ali, porque ele já olhou o nome. Ele já olhou o nome. Eu falei o quê? Eu tenho que ir junto? Não aceito. Não, mas é mancada. Não me chamou para sair. Cara, mas eu quero fazer um intensivão. Eu quero que você vá lá, mano. Quero que você vá lá. Você que não vai, não. Não fale intensivo, vai durar três horas cada aula aí. É a última escola que eu fui que me deixou à vontade. Eu falei sete. Sete? Não, mas... Puxa vida. Ele não, ele já viu. Não, não é assim. Não é assim. A gente faz os intensivos de manhã, serve um cafezinho e vai até meio de uma hora. Tem que ser um almoço. Aí é boa. É intensivaço. É. 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 É.